Olá pessoal, daremos início a nossa aula de óptica, iremos continuar a linha de raciocínio da aula passada. Na aula passada nós estudamos a óptica geométrica, o básico, que é a parte da física que estuda os raios de luz, a luz em si, como ela se propaga, o comportamento dela nos meios ópticos. Então aqui nas considerações iniciais você tem aqui a representação de um raio de luz, que é um símbolo geométrico. Temos aqui um feixe de luz que são vários raios que se propagam de forma, nesse caso aqui, paralelo. Quando ele bate numa lupa, ele vai se encontrar em um ponto e no qual nós chamamos o encontro desses raios de convergente. Depois a luz ela se espalha e segue seu caminho. Teremos... Diga a gente. Então isso aí é o primeiro slide. Temos aqui também o comportamento dela. No caso aqui eu tenho um farol que vai emitir luz, no qual vai iluminar essa cidade durante a noite. aqui poderia ser os raios de luz que saem de um prisma. Aqui uma lanterna no qual a luz bate em um espelho, sofre um desvio lateral e segue seu caminho sempre se propagando em linha reta. No terceiro slide, nós já temos aqui as fontes de luz. São elas as fontes luminosas, conhecidas como as fontes primárias, que produzem a luz própria, como no caso sol, sol, as estrelas, e uma lâmpada, que são fontes de luz primárias, ou luminosas. Temos também as fontes que refletem a luz, que são os iluminados, ou fontes secundárias. Vimos também que a luz, ela pode partir de um determinado ponto, de um ponto uniforme, ou sair de diversos pontos, sair de pontos diferentes, e seguir seu caminho. Bom, a luz, quando ela viaja em um meio, ela já tem sua característica própria. Ao bater em um objeto, no caso seria um prisma, se ela manter a cor, ela vai ser monocromática. Se ela bater em um prisma, sofrer uma refração com diversas cores, nós teríamos a policromática. Estudamos também o meio, os meios, no caso aqui eu tenho o meio 1, certo? Eu tenho aqui o meio 1, aqui a luz, ela passa por um obstáculo no meio 2, e volta para o meio 1. Ou seja, nesse caso aqui, quando a luz, ela sofre um desvio, no qual ela consegue seguir sua rota, sua rota, sua viagem, ela é transparente, não sofre resistência. Aqui eu tenho o meio 1, o meio 2, e o meio 1 novamente, então aqui ela já sofreu um desvio. Então aqui já seria translúcido. E por último, eu tenho a luz que vem e volta sempre no meio 1, ela bateu e voltou, no mesmo meio. Ou seja, ela não consegue ultrapassar o obstáculo. Então é opaca, nós chamamos. Temos aqui a representação da luz de forma regular ou difusa. Regular é quando um raio de luz vem, bateu em um determinado espelho e foi refletido com o mesmo ângulo. Então ele vem aqui com o ângulo, suponhamos que eu tenho aqui 30 graus, e ele é refletido com o mesmo ângulo. Então isso aqui é regular. Difusa. Suponhamos que você tem um ângulo aqui de 40 graus, e ele volta com o ângulo de 60. Então ele já mudou o comportamento, ele é difuso. Temos um conceito muito importante, que é a reflação da luz. Ou seja, a luz vem de um meio qualquer e atravessa o segundo meio. Então, quando ela consegue ultrapassar os obstáculos, nós chamamos isso aqui de reflação, reflação. Absorção, no caso, ela veio e voltou. Esse slide eu já apresento para vocês vários raios de luz vindo de um determinado meio. Quando ela bate em um obstáculo e a luz volta com a cor verde, então é o que você vai visualizar. Aqui eu tenho vários peixes de luz paralelo, bateu no obstáculo e saiu com a cor vermelha. Então você vai enxergar o vermelho. O preto, ele absorve todas as cores, né? E o branco, o branco, seria a soma de todas as cores. Ele vai refletir todas as cores aqui. Por isso você vê o branco. Você enxerga o preto porque ele absorve todas as cores. E o branco, ele reflete todas as cores. Bom, temos aqui a representação de uma fonte primária. Essa fonte primária ou luminosa produz um raio de luz que vai se propagar em linha reta. Isso aqui é o primeiro princípio. Uma fonte primária, né? Num determinado ponto, que ela é conhecida também... Se ela está em um ponto, ela tem uma forma. Ela é pontiforme. Primária porque produz luz própria. Os raios saem de forma paralela. E vai formar uma região, vai se propagar em linha reta e não vai bater nesse local. Então, esse local que é a ausência da luz, nós chamamos de sombra. Porém, acontece o seguinte. Um determinado... Temos aqui uma lâmpada. Essa lâmpada produz infinitos raios luminosos. Alguns raios são rebatidos e recebem parcialmente a luz. E essa região aqui, essa região que eu vou colocar de amarelo, destacar de amarelo, ela tem ausência de luz. Então, nós temos aqui a sombra. A penumbra vai ser justamente o local onde a luz vai chegar de forma... Em uma quantidade menor. Então, é a penumbra. Isso acontece muito com a eclipse lunar. E o solar também. Temos aqui, por exemplo, o eclipse solar. O eclipse solar, no qual você tem... Você vai ter aqui o eclipse solar, né? A lua, ela vai passar entre o Sol e a Terra. Consequentemente, o que significa isso? Significa que o Sol vai emitir raio de luz. Esses raios de luz vão passar de forma tangencial à Lua. E vai formar uma espécie de sombra na Terra. Então, isso aí é o eclipse solar que dura em média de sete minutos. Ok. Ok. Bom, pessoal, outro fenômeno bastante utilizado na óptica geométrica é o estudo da câmera escura. O que significa isso? Você tem uma caixa, nessa caixa eu tenho um orifício bem aqui. E como a luz se propaga em linha reta, todos os raios de luz que passam por esse orifício vai formar a imagem do objeto de forma invertida. Com a que você tem a pessoa, que nós iríamos chamar de imagem real, objeto no caso, ele vai formar uma imagem invertida. Por que isso acontece? Pelo fato da luz se propagar em linha reta. Aqui eu vou ter uma distância, poderíamos dizer a distância do objeto, e aqui o DI, que é a distância da imagem. Deixa eu explicar melhor aqui do lado. Então você vai ter o seguinte, ó. Você tem o objeto, certo? Esse objeto, ele vai ter o tamanho dele, que é o O, O de objeto. E aqui nós teríamos o raio de luz se propagando em linha reta. Esse raio de luz, esse raio de luz, esse raio de luz vai formar, esse raio de luz, certo? Ele vai formar o objeto aqui, ó, do lado. De forma invertida. Então o que que acontece? Daqui pra cá é a imagem. É a imagem. Como ela não é real, ela é virtual. E o objeto, ele vai ter uma sombra. Ele vai ter uma sombra aqui pra cá, que eu vou chamar de distância do objeto. E a imagem, por sua vez, também vai ter uma sombra, que eu vou chamar de DI. Matematicamente, nós iríamos fazer uma relação proporcional, no qual, essa distância, essa distância daqui pra cá, é diretamente proporcional a essa daqui, ó. Então poderia dizer que O está para I. Que é igual a quem? A distância do objeto real está para a distância da imagem virtual. Então, DO, distância do objeto, está para o DI. Somente isso. Outro fator importante é o seguinte. Que quanto maior... Quando você vê um carro, uma pessoa... Se a pessoa está próxima de você, você vai ter uma imagem nítida. Aqui é uma propriedade da física que fala o seguinte. Quanto menor a distância... Quanto menor a distância... Quanto menor a distância do objeto... Ao observador, maior o ângulo visual. Trocando em miúdos. Você tem uma visualização melhor se o objeto estiver próximo de você. Temos aqui também, ó... A mesma situação. Então, quanto maior... Quanto maior o tamanho do objeto... Maior o ângulo visual. Consequentemente, isso é verdade. E para fechar, ele fala do princípio da... Reversibilidade da luz. Ou seja... O princípio da... O princípio da reversibilidade e o da... E da interdependência. O princípio da interdependência significa o seguinte. Que não interessa que a luz... A luz, ela jamais irá se misturar. Se você jogar a luz vermelha, azul... Uma vai passar pela outra de forma independente. A luz, ela não se mistura. Ela é independente. Ela é independente. Irreversibilidade significa o seguinte. Que a luz, ela se propaga em linha reta. Vai bater em uma superfície plana. Sofre uma reflexão. Bate na segunda superfície plana. Sofre outra reflexão. Se eu pegar essa luz e fizer o caminho de volta... Ela consegue fazer o caminho reverso. Ou seja... A reversibilidade da luz. Ok? Então, pessoal. Um fato importante... Eu gostaria que vocês focassem... Para... O formulário... Da semana é o seguinte. Os conceitos básicos que envolvem... A reflexão e a reflação. Certo? Então, a reflação da luz... A reflação da luz, ela é o seguinte. Ela... Você... Você tem aqui... Um meio. A luz, ela vai... Ela viaja... E sofre um desvio lateral. Formando... Formando o quê? Você vai imaginar aqui também... Uma linha divisória, né? Essa parte superior... A parte superior aqui... Vai ser chamada... De meio 1. E essa parte... Inferior... Ela vai ser conhecida como... Meio 2. Ou seja... Eu vou ter um ângulo aqui... Teta 1. Quando ele sofreu um desvio... Bem aqui assim... Eu tenho um ângulo teta 2. Então... O nome desse fenômeno... É chamado de... Reflação. Reflação. E fiquem... Fiquem... Atentos também... No formulário... Que eu posso ter... A seguinte situação... É... Eu tenho aqui... Eu tenho aqui... Uma... Superfície... No qual... Um raio de luz... Um raio de luz... Vem... Vem... Bateu... E volta... No mesmo meio... Então... Você vai ter o seguinte... Você tem aqui... O meio 1... E aqui você continua... Com o meio... É... Com o meio 2... Então... É... O que acontece... É o seguinte... O que acontece aqui... É o seguinte... Ó... A luz... Ela vai... A luz... Ela vem... Bateu... E... Volta... Com o mesmo ângulo... Ou seja... Se eu passar uma linha imaginária... Aqui no meio... Eu vou ter... Eu vou ter o seguinte... Eu tenho aqui... O teta 1... E aqui... Eu também tenho o teta 1... Por quê? Porque ela continua... Na parte superior... Que é o meio 1... Ela não atravessa... O meio 2... Quando a luz... Ela vem... Bate em uma superfície... E volta... Para o mesmo meio... O nome desse fenômeno... Seria... Reflexão... Reflexão... Então é isso aí por hoje, pessoal... Estudem... Que eu vou preparar... Um formulário... Baseado nesses conceitos... E até a próxima aula... Tchau... 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 Tchau...